Ah, como eu queria ter vocês aqui Honrando o manto do Mengão Honraça e paixão Mas, essa nação jamais vai esquecer O Flamengo vai jogar Pra sempre por vocês Oh, olê, 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 olê São dez estrelas a brilhar No céu do meu Mengão Oh, olê, 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 olê São dez estrelas a brilhar No céu do meu Mengão